Vamos falar sobre aposentadoria, vamos falar sobre INSS, é a prestação de serviço pra você que vai se aposentar ou pra você que já está aposentado. No programa Piracicaba Agora, Lia e Leandro, defere. Muito boa noite, Lia. Foi-se as férias. Ficamos nós aqui pra trabalhar. Tudo bem? Tudo bom, Neto? Tudo bom, Maria? Bem-vinda. Boa noite. Estamos de volta, né? Dizem que o ano começa só depois do carnaval, mas nós começamos antes do carnaval, estamos aqui e vamos continuar assim até o final do ano, atendendo o Piracicaba e toda a região. Exatamente. Leandro, muito boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia? Neto Barbosa, Maria. Bem-vindo. Boa noite, boa noite ao senhor e à senhora, que mais um ano nos dá a honra de juntos, nas terças-feiras, falarmos sobre aposentadoria. Eu não conheço, Neto, assunto melhor, mais gostoso que aposentadoria. Eu não conheço. Eu não conheço. Acho que não tem nada melhor do que se aposentar, hein, gente? O senhor concorda comigo? A senhora concorda comigo? É verdade. Mas, precisa se aposentar bem. Bem. Hein, Neto? É isso aí. Porque aposentar mal, gente, não tem como, em muitos casos, fazer revisão. Neto, eu vou ligar por conta própria no INSS, eu vou entrar no site. Se eu não gostar do valor, eu procuro o Leandro. Cuidado, gente. Cuidado porque, em muitos casos, nós não conseguimos fazer a revisão, né? Exatamente. Corre esse risco, né, Neto? Corre o risco. Um exemplo, assim, claro desse tipo, é a chamada contribuição única, que nós falamos no ano passado, o milagre da contribuição única. Sim, sim. Se entra com os documentos, os papéis, de forma incorreta, e não consegue a contribuição única, o milagre da contribuição única, nem mesmo a Defere consegue arrumar isso. Então, é necessário, gente, o senhor e a senhora que pretende se aposentar, procurar um profissional. Se quiser dar honra para mim, para a Lia, estamos na Defere, para não só aposentá-los, mas aposentá-los no valor que lhe é justo, que lhe é de direito. Boa noite a todos. Estamos ao vivo, a sua participação é essencial nessa prestação de serviço. A sua dúvida é aqui sanada pela equipe da Defere, Leandro e Lia, preparados aqui para tirar suas dúvidas sobre aposentadoria. Você que vai se aposentar, você que, olha, eu estou querendo, acho que a minha aposentadoria sai esse ano, eu não sei bem, eu tenho direito, o que muda? Eu vou perder a pensão se eu me aposentar? São inúmeras dúvidas e a equipe está aqui para ajudar o senhor e a senhora. E tem perguntas chegando, né, Maria? Tem sim. As perguntas que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp, você já pode mandar a sua também, viu? 991411048 para o Leandro e a Lia responderem. Vamos começar hoje com a da Marlene. Ela diz o seguinte, tenho 11 anos de contribuição e 51 anos de idade. Faz tratamento de artrite reumática e trabalho no hospital como higienizadora, faxineira. Posso me aposentar por invalidez? Tenho muitas dores e pego vários afastamentos. Está aí, então, a pergunta, a dúvida, muito importante. Eu tenho certeza que vai contemplar aí muitas outras pessoas que estão acompanhando o programa, não é, Lia? É verdade, Maria. Então, dona Marlene, a senhora disse, né, que essa sua doença, ela está gerando uma incapacidade para o trabalho, que é a função de faxineira. Nesse caso, a senhora tem, sim, direito à aposentadoria por invalidez. Por quê? Porque a sua doença está incapacitando a senhora para a função que a senhora exerce, tá? Então, a senhora disse que já pegou vários afastamentos. Nesses afastamentos, o que a gente orienta a ser feito? Pedir para o seu médico fazer uma carta médica detalhando o seu quadro clínico e dizer na carta médica que ele solicita uma aposentadoria por invalidez, tá? É muito importante ele preencher o CID da doença e o período que ele quer esse afastamento. Porque, às vezes, é uma doença temporária que, com alguns remédios, alguns tratamentos, a senhora vai melhorar e espero que melhore mesmo a saúde. Mas, caso não tenha melhora, apresentar a carta médica nas prorrogações dos auxílios doenças, pedindo que o seu médico detalhe nessa carta médica solicitando uma aposentadoria por invalidez devido ao seu quadro ser um quadro que está incapacitando a senhora de forma total e permanente. Mas, respondendo a sua pergunta, dona Marlene, sim. A senhora tem direito à aposentadoria por invalidez. 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48, estamos ao vivo aqui com a Lia e com o Leandro, tirando as dúvidas sobre a aposentadoria. Percebe que cada caso, né? Eu acho que ali o Leandro pode falar sobre isso, tem mais perguntas chegando, tem parabéns também para eles. Mas, cada caso é um caso. Então, tratar o assunto de maneira muito personalizada é de suma importância. Quando a gente fala em aposentadoria, é personalizado. O Leandro está aqui, ele pode falar se é isso ou não, a Lia está aqui, pode falar se é isso ou não. Eu percebo ao longo desses, acho que oito anos já, né? Mas, sei lá, seis. Essa é a eternidade nossa aqui. Ela só é a eternidade. Mas, eu percebo isso, que o Leandro trata de uma maneira personalizada. Porque cada pessoa, a Maria, onde ela trabalhou, o que ela fez, o tempo de contribuição é um, eu sou outro. Somos casados. Você consegue fazer a mesma aposentadoria para os dois. Então, esse é o ponto X da questão. Às vezes, você vai por aí e vai que nem esteira, né? De alta produção. Dá papelada, vamos ver o que dá. Não é assim. Tem que conhecer a sua história. Conhecer onde o senhor trabalhou, por quanto tempo, quem era o seu patrão, qual era a empresa, quais são as características dessa empresa. Se eu perguntar para a Lia agora, Lia, tem empresas que tem certos documentos que ela não faz, que você tem que correr atrás. É verdade ou não é, Lia? É, é muito comum isso, Neto. E, também, o que acontece muitas vezes. As pessoas acabam solicitando o benefício no 135. Então, a pessoa que vai atender lá no 135, ela é um operador de telemarketing, ela não é um servidor, ela não estudou aquele benefício. Então, a pessoa vai pedir o benefício no 135 e acaba se aposentando e se aposentando mal. Quando, muitas vezes, ainda não se aposenta e já tem o direito. Então, é muito importante procurar um especialista na área do INSS, para que monte esse pedido dessa aposentadoria da forma correta. Apresente os documentos corretos. Porque os documentos, eles são específicos para cada ano, para cada profissão. Então, tem tudo um trabalho detalhado que a gente faz, para que a gente consiga o melhor benefício para essa pessoa que trabalhou por tantos anos e está requerendo benefício agora. Exatamente, olha, já tem participações aqui pelo nosso WhatsApp, pessoal dando parabéns lá no Facebook também, já vou ler já as mensagens do Face. Leandro, seu xará passando por aqui, juntamente com a dona Sebastiana, nossos amigos queridos acompanham o programa diariamente. Parabéns, de volta ao casal, o casal com as melhores informações da vida de um trabalhador no caminho da aposentadoria. Você vê que o telespectador, Leandro, ele tem consciência disso que você falou no início, né? Da importância desse momento de se aposentar. Exato. Isso é muito importante. E vocês contribuíram com essa consciência do telespectador pelas aulas que vocês nos dão aqui toda terça-feira. Exatamente. Leandro, um abraço, meu caro. Sou fã, sou seu fã, viu, Leandro? Fã seu, da dona Sebastiana. Contem comigo sempre, sempre. É isso aí. Vamos para mais uma pergunta que chegou. Você também pode mandar a sua dúvida, tanto aqui pelo nosso WhatsApp, como também pelo telefone fixo. Você pode ligar, a Ana vai anotar a sua dúvida aqui. Vamos para a próxima, então. Podemos ir para a próxima. É da Bruna. A Bruna está querendo saber o seguinte. Olha, nunca trabalhei registrada. Se eu pagar um ano de contribuição, eu consigo receber o salário maternidade? Olha só. Lia, Leandro. Vamos lá. Bruna, boa noite. Uma honra responder essa pergunta. Importante pergunta. Importante benefício, que é o salário maternidade. Pouco falado. Pouco falado. Porém, de extrema importância. Porque o salário maternidade são quatro meses que o NSS paga pós o parto, pós o nascimento da criança. A mãe se afasta e o NSS paga quatro meses, que são aqueles meses cruciais para a vida da criança. Bruna, você perguntou. Leandro, se eu pagar 12 contribuições, posso ter direito ao salário maternidade? Bruna, não precisa de 12, bastam somente 10, tá? Por quê? A mulher que contribui para o NSS, através do carnê, são necessários somente 10 contribuições. Não precisa de 12, tá? Mas, precisa, além das 10 contribuições, Bruna, precisa que, quando, no dia do nascimento da criança, ter também a qualidade de segurada, tá, Bruna? Então, precisa, quando a criança nascer, comprovar, no mínimo, 10 contribuições e, bem como, a qualidade de segurada, tá? Ou seja, o que é a qualidade de segurada? Estar pagando. Ou, se parou de pagar, ainda está no chamado período de graça. Que é aquele período de 6 meses até 3 anos, em muitos casos, pós o término das contribuições. Então, respondendo a pergunta sua, Bruna, 12 contribuições? Não, 10 são suficientes. Porém, além das 10 contribuições, precisa ter, também, a qualidade de segurada quando nascer a criança. 25, 34, 23, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 40 e 8. O telefone está tocando, você participa conosco aqui, tira suas dúvidas sobre aposentadoria. 25, 34, 1, 2, 3, 4, 9, 9, 1, 4, 1, 10, 40 e 8. Tem pergunta chegando no nosso Face. Já vai fazer, só colocar um ponto aqui, Leandro. Hoje, eu fui conversar com um apoiador do programa, um novo apoiador, que vai começar conosco aqui. Ele faz o cálculo, é uma empresa especializada, mais de 35 colaboradores dessa empresa, especializada em fazer a contagem, quando a pessoa é mandada embora. E eu, conversando com ele, claro que eu citei a Defere, né? Eu falei, a Defere é a nossa parceira. Ele falou, eu assisto sempre o programa, vejo a participação da Lino Leandro. Inclusive, ele quer conhecer vocês, pessoalmente. Será uma honra, né? Passou aqui, para dar o recado para vocês, e conhecer a empresa, e visitar a empresa. Ele falou, muitas pessoas procuram aqui para fazer o aposentadoria. Eu falo, não, eu não faço. E eu usei uma frase, do qual o Leandro sempre colocou aqui para nós, que é você ser especialista naquilo que você faz. E eu falei, olha, o Leandro, e a Lia fala muito sobre isso. Às vezes, a pessoa vai lá para fazer um cálculo trabalhista, e ali o Leandro fala, olha, infelizmente, eu não faço isso. Eu entendo um pouco, mas não é o meu caminho. E a gente conversou, e citou vocês, e falou exatamente isso. A pessoa, quando é um bom profissional, daquilo que faz, e faz com gosto, ela faz aquilo, e faz muito bem. A gente deve conhecer de tudo. Mas a execução é aquele caminho que você vai. E isso a Defere tem, a característica da Defere. Então, eu acho muito interessante, né? E algo que surgiu também na conversa, é assim, às vezes, a coisa já vai errada naquele momento trabalhista. E acaba indo lá no final desse caminho que é a aposentadoria, e a Lia é onde todos os problemas aparecem. Tanto a Lia como o Leandro sabem disso. Eu conversando com eles, exatamente sobre isso, Leandro. Quer dizer, quando a coisa é feita de uma maneira muito bem feita, e essa empresa que vem e vem mostrar aqui o trabalho que ela desenvolve, é exatamente como vocês. Eu sinto muito orgulho de ter parceiros que têm a responsabilidade com o público de casa, com o trabalhador. Tanto durante o trabalho, que é o caso dessa empresa que estará conosco aqui, como a Defere, que faz e faz muito bem para você se aposentar. Então, é isso, Leandro. Quando você faz a coisa certa, faz o que gosta, você é profissional e está no caminho certo, quem está em casa confia. E eu falei isso para ele. Eu falei, a figura dessas duas pessoas que estão na Defere são duas pessoas que passam uma confiança, porque faz o que ama e faz de bom gosto e faz da maneira correta. Então, eu coloco essa abertura aqui, porque o convite foi estendido, então, a vocês, né? Para vocês conhecerem. E eu fiz totalmente essa comparação entre a Defere e a empresa desse apoiador que vem. Ele faz os cálculos recisórios, é isso? Exatamente. Após a rescisão do contrato de trabalho, ele vai fazer todos os cálculos recisórios. Ele faz para a empresa. Para a empresa. E eu falei, olha que coisa interessante. Para a empresa, então, não é para o trabalhador, é para o empregador. Para o empregador, exatamente. O empregador, às vezes, ele está tendo uma assessoria que não é muito boa. Exato. E a Lia, várias vezes, falou assim, olha, está faltando documento. Isso é bom para nós, Neto. Excelente, é isso que eu falei. Exato. Falta esse profissional para dar essa assessoria para a empresa, gente. Exatamente. Porque, às vezes, liga na empresa, Neto, não tem esse profissional assessorando lá. Exatamente. Vai prejudicar a Defer e, consequentemente, o nosso cliente. Exatamente. Então, quero conhecê-lo, Neto. Exatamente. Vai ser uma honra. É uma empresa textilizada. São grandes empresas da cidade de Pirescaba que ele presta serviço. Toda equipe presta serviço. O resultado é excelente. Eu falei, olha, isso daí é muito bom. Porque a empresa, ela tem interesse em fazer corretamente. Às vezes, ela não tem informação. E ele contou alguns casos, do qual eu vou trazê-lo aqui para contar. Às vezes, a empresa, super bem intencionada. A equipe do RH, bem intencionada, Lia. É verdade. Só que vai lá e erra. E quem paga é o empregador. Quem paga é a empresa. Vai para o juiz e rola todo o processo. Então, você sabe o caminho certo. E eu vejo que vocês trabalham na mesma linha. Se hoje, uma empresa tivesse uma assessoria, por exemplo, da Deferi, de interesse àquele colaborador que tanto serviu à empresa, vocês estariam meio caminho andado para uma aposentadoria bacana. Não tem porque falta documento, porque não tem a instrução do trabalhador que vai se aposentar. Então, eu sinto muito orgulho de ter essa prestação de serviço. Eu sinto muito orgulho que a gente melhora a nossa cidade e dá o apoio a você, trabalhador, a você aposentado. Beleza? Eu te vou lá conhecer. Eu vou junto com vocês. Vai ser uma honra conhecê-lo. Como que é o nome dele? Val. O Val? Vai ser uma honra. Val, se estiver assistindo... Ele está. Ele está acompanhando. Vamos beber um café lá na Deferi. Quero conhecer a sua empresa. Vamos somar força em prol do Piracicabano. Fazer o bem para a comunidade. Fazer o bem para a comunidade. Porque está no lugar certo, viu, Val? Neto, isso daqui é uma potência. Uma potência. Até o senhor e a senhora empresário. Eu fiz uma frase, Neto. É. Quer retorno. E quer retorno agora? Anuncie no programa Piracicabano. Ui, rapaz. Fechou. Está no caminho certo, Val. Um abraço. Show de bola. Obrigado, Leandro. Valeu. Obrigado. Pois é, Maria. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta, que chegou também agora do seu José Aparecido. Ele diz o seguinte, eu aposentei em 2009 e continuei trabalhando. Tenho direito de pedir a revisão? Quer saber? Aí, uma situação, hein? Seu José Aparecido. Seu José, infelizmente não. Olha lá, viu? Porque o INSS, ele dá um prazo de 10 anos para que a gente peça algum, que a gente reveja algum erro na aposentadoria. No caso aí, o senhor até disse que continuou trabalhando. Então, infelizmente, as pessoas que continuaram no mercado de trabalho não têm como rever esses valores na aposentadoria. Mas, caso houvesse algum erro na aposentadoria do senhor, nós teríamos 10 anos para entrar com o pedido de revisão. E no caso do senhor, já passou. Por isso, Neto, que a gente sempre orienta. Procura o escritório antes de pedir o benefício. Porque, às vezes, a pessoa vai sozinha. Lá no escritório, Neto, a gente tem essa preocupação de fazer o cálculo para saber se aquele valor é o valor que o cliente está esperando se aposentar. Porque, muitas vezes, dali, 6 meses, ele vai dobrar aquele valor. Então, a gente sempre deixa muito claro. Hoje é esse valor, daqui 6 meses é outro valor. Ou então, daqui 6 meses não vai mudar. Para quê? Para que daqui 10 anos não aconteça que nem o senhor José, que fique com essa dúvida. Ah, mas tem como entrar com o pedido de revisão? E daí, infelizmente, não. Então, senhor José, infelizmente, não tem mais o que rever se tiver algum erro. Mas espero que não tenha nenhum erro, que esteja tudo certo. Que, muitas vezes, o benefício está correto. E, infelizmente, no seu caso, não tem mais como a gente entrar com nenhum pedido de revisão. Olha, o caso do seu aparecido é um caso que a gente destaca aqui, muito bem colocado pela linha. Então, para o senhor e para a senhora não correr esse risco, para dar a entrada, não vá só. Não vá só, que pode estar errado o cálculo. E, do outro lado, a pessoa vai lá, deferiu, passa-se um tempo, daí você pensa, será que está errado? Aí vai ver que está errado e não pode mais, vai ser o prazo. Então, faça o cálculo antes. Passe na Defere. O telefone está na tela para você. 3377-0270, 3377-0280. Entre em contato amanhã cedo, já liga, marca o horário, eu quero fazer meu cálculo. Falta dois anos, falta um ano, falta seis meses, já poderia estar aposentado. Não interessa. Tenha o cálculo em mãos, para você ter paz e dar a entrada na maneira correta. Mais uma participação aqui, né, Maria? É isso, né? Estou aqui pelo WhatsApp também, o Periquito, mandando um forte abraço ao casal maravilhoso. Estou na confiança e na expectativa. Olha a confiança, isso aí, meu amigo. Olha o depoimento. Eles estão resolvendo erros da minha aposentadoria de outros profissionais. Ah, se tivesse conhecido a Defere antes. Olha aí, o texto é muito, gente. Periquito, um abraço para você, para a esposa. É verdade, tenho que concordar com essa frase. Ah, se tivesse conhecido a Defere antes, né? Olha só. Periquito, já estava aí com o seu benefício, o valor maior. Mas se Deus quiser, logo, logo, sai essa revisão. E daí o senhor vai poder receber e fazer até um churrasco, convida a gente. Opa! Tá bom, seu Periquito? Obrigada, viu? Isso aí, gostei. Se Deus quiser. Agora a gente está com muito bem, que sirva de orientação para você que está em casa, né? A gente fala aqui, nós quatro, sempre falamos aqui da questão da aposentadoria, mas escuta o telespectador, ele deu aí a papelada, né? Infelizmente, na mão de um outro, de uma outra pessoa, enrolou tudo e agora a equipe da Defere está corrigindo os erros para ele poder se aposentar. Não corra risco, viu, gente? Entre em contato amanhã mesmo. Está aqui o telefone 3377-0270, 3377-0270, ok? Para você entrar. Beleza? Ô, Leandro. E, Neto? Vocês já voltaram com a corda toda, está recebendo a agenda, o pessoal do ano passado que já marcou. Exatamente. Se o pessoal ligar, pode marcar o horário. Pode marcar amanhã logo cedo. A Cristina, nossa secretária, uma excelente secretária, vai atender o senhor e a senhora logo cedo amanhã, às oito horas. Perfeito, o pessoal está lá. Lia, obrigado então pela participação, primeiro do ano, começamos com o pé direito e quente. Muito bem. Com o pé direito e quente, concordo. Não é? É isso aí, né, Neto? Vamos, né, pensou em aposentadoria? Procura, defere com o Leandro e com a Lia. Boa, fechou. Eu não esqueci. Gostei. Viu só? Promete esse ano aqui, Leandro. Promete. Hoje saiu três frases boas. A minha, a minha, a da Lia e do Periquito. E do Periquito. Três frases. Três frases para ficar aí registrada, né? É verdade. Obrigado, viu, gente? Obrigada a vocês. Tem essa feira de volta conosco aqui, né? Obrigado. Ó, o pessoal que mandou pergunta para nós, a gente precisa destacar aqui, né? Chegou bastante, é. Ó, as perguntas vão ficando. A cada terça-feira, a Lia e o Leandro vai estar aqui para responder. Se você tiver emergência, quero fazer o cálculo, quero ir lá, quero tirar uma dúvida, vou me aposentar, então não precisa perder tempo, não. Pode entrar em contato pelo telefone 3377-0270, 3377-0280, tá bom? Entre em contato, marque seu horário. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Neto. Obrigado, Neto. Obrigado, gente. Defere no programa Piracicaba agora.